Música 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 Categoria Música Música Fundada em 1º de maio de 2010 Presidente Leonardo Conceição Vice-Presidente Lucas Santos Regente Gerardo Escolito Rosi Santana Alex Herranz Gilbon Dias Rosilene Santos Marcos Conceição Lêncio Santos Coreógrafo Silmonei Almeida Adriano Silva Marisa Daniele Santana Marisador Caio Rios Histórico Agradecimento Histórico Afro Cruz É atual tricampio baiana pela CBFB E coleciona mais títulos ao longo de sua história Repertório Variado Agradecimento Agradecemos Agradecemos primeiramente a Deus por nos dar forças para lutar todos os dias em busca do nosso objetivo Agradecemos Agradecemos a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas Em nome do Prefeito Arrondinho E seu Vice Marques Passos Agradecemos ao apoio da Secretaria de Cultura Ao amigo vereador Thiago Chega Ao Dr. Wagner Procurador do município Aos alunos colaboradores Com o nosso muito obrigado Com vocês Vamos início ao nosso A nossa artista final da CBFB Vá Fui Em Jogamento A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL